Eita coisa linda E se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos os dois sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher Entre amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Dança Brasil Não sei como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos os dois sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher Entre amar ou poder te esquecer Sei que meu coração pediria Duas vezes você Duas vezes você Duas vezes você Duas vezes você